Convênios para avaliação mercadológica são os destaques da semana. O Cresce Informa está começando. Conselho fecha dois convênios para avaliação mercadológica. A última semana foi marcada pela assinatura de dois convênios de avaliação mercadológica. A primeira parceria foi assinada com a Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo. O evento foi realizado na sede da associação no dia 24 de novembro. O presidente do Cresce São Paulo, José Augusto Viananeto, assinou o documento ao lado do presidente da associação, Coronel PM, Roberto Alegretti. Para nós foi uma alegria essa reunião, essa possibilidade de estabelecer essa parceria, porque a associação tem um patrimônio imobilizado significativo e nós precisamos atualizar esse patrimônio para dar transparência para o nosso quadro associativo. Todos têm o direito de saber como é empregado o dinheiro que eles colocam aqui como contribuição mensal. E essa atualização patrimonial dá para eles, para todos os associados, a ideia clara de como nós estamos usando o recurso que é deles, ao final das contas. Então, para nós foi muito importante, temos certeza que a parceria vai ser exitosa. Nas próximas operações de compra ou venda, eventual, ou mesmo locações de imóveis para a associação, nós vamos chamar, convocar esses nossos parceiros para nos ajudar. Com certeza, teremos resultados muito favoráveis na aquisição, na venda ou mesmo na alocação de imóveis. Então, para nós foi um dia importante essa assinatura desse sistema de parceria e espero que continuemos com ela por um bom tempo. Agradecemos bastante ao presidente Viana e toda a equipe do Cresce de São Paulo. Muito obrigado. E no dia 27 de novembro, o prefeito da cidade de Ibirarema, José Benedito Camacho, esteve no gabinete do presidente do Cresce de São Paulo para também assinar esse acordo de cooperação. Além de prefeito, Camacho é presidente do consórcio intermunicipal do Vale do Paranapanema, que congrega 48 municípios da região. E foi representando esse consórcio que o prefeito firmou o documento com o conselho. A assinatura foi acompanhada pela corretora de imóveis Marilene Mariotoni. É uma grande alegria a gente poder hoje estar assinando, eu como presidente do CIVAP, assinando esse convênio aqui que vai fortalecer os pequenos municípios, principalmente. E vai trazer benefícios para o nosso município. A partir de agora, as duas entidades serão assistidas por corretores de imóveis gabaritados. Sempre que houver a necessidade de uma avaliação mercadológica de seu patrimônio imobiliário ou em casos que envolvam a justa precificação de imóveis. Veja o convênio do Cresce com a Clube de Férias. Aos inscritos, funcionários e dependentes, há uma plataforma com hot site exclusivo e customizado com múltiplos benefícios e descontos. Confira as informações no site crescesp.gov.br barra corretor barra convênios na categoria Cultura e Lazer na cidade de Peruíbe. Conheça a empresa em clubedeférias.com.br Lembramos que os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho. Confira no site a vigência do convênio. Um dos nomes mais importantes da literatura brasileira é homenageado aqui no Itaú Cultural. Essa é a ocupação Machado de Assis. Brás Cubas, Kim Casborba, Bentinho e Capitú são alguns personagens famosos cujas histórias conhecemos através dos livros. Mas e a história de quem idealizou essas narrativas? Você conhece? A ocupação Machado de Assis nos oferece a oportunidade de conhecer o considerado o maior nome da literatura brasileira. Diversos documentos, objetos e itens importantes, como os volumes das primeiras edições de Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, estão presentes na exposição, assim como o destaque para a negritude do homenageado, por meio de entrevistas e leituras de trechos de seus livros por personalidades negras. Além disso, a exposição inclui algumas curiosidades, como o globo com os lugares em que suas obras foram traduzidas, destacando a universalidade de seu trabalho e um problema de xadrez criado por ele. A ocupação Machado de Assis permanece em cartaz no Itaú Cultural até o dia 4 de fevereiro de 2024, com entrada gratuita. Fique sabendo de todas as novidades do Conselho através das nossas redes sociais. Participe! O Cresce Informa termina aqui. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Legenda Adriana Zanotto